O número do Phillip. Tantas das locomotivas da Ilha de Sudor têm um número pintado. O Toby é o número 7. E Percy é o número 6. James é o número 5. Gordon é o 4. Henry é o 3. O Edward é o 2. O Thomas é a locomotiva número 1. Mas o Phillip é o número 68. Oi, Thomas. Oi, Gordon. Lá vem o número 68. Bem devagar e sempre atrasado. Bom, isso não é verdade, Gordon. Eu nunca estou atrasado. Bom, talvez você seja o número 68, porque já quebrou 68 vezes. Mas eu não quebrei. Ou porque você tem 68 levites soltos batendo no seu radiador. Não escute ele, Phillip. Ele está apenas te provocando. Não importa o número que você tenha, desde que você faça um trabalho útil. Ah, é fácil pra você falar, Thomas. Thomas, você é o número 1. Eu sou o número 68. E nem sei por quê. O Phillip ainda estava pensando no porquê dele ser o número 68, quando voltou pra Matt Ford. Ah, Phillip. Preciso que leve umas peças sobressalentes até o Steamworks. Sim, senhor. Certo, senhor. Ah, mas antes de você ir, eu só... eu só estava pensando... Ah, por que eu sou o número 68? Hum, eu não sei bem o certo. Você era o número 68 quando chegou aqui. Mas, quando eu tiver um momento, vou verificar os registros e vejo se consigo descobrir. Oh, ótimo. Obrigado, senhor. Quem sabe, talvez tivessem 67 outros Phillips antes de você. O quê? 67 Phillips antes de mim? Ah, nossa! O que você vai fazer? Oi, Phillip. Bom dia, Phillip. Tenha um bom dia, Phillip. Até mais tarde. Chegou a noite. Como está? Phillip? 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 O que está tudo bem? Eu estou bem. Obrigada, Toby. Está bem. Ah, tenho que descobrir a verdadeira razão pela qual eu sou o número sessenta e oito. Victor, mostre suas peças sobressalentes. Felipe, meu amigo, que bom te ver. Já vou descarregar, tá bom, chefe? Sim, vá em frente, Kevin. Ah, Victor, você sabe tudo sobre locomotivas, não sabe? Bom, eu não posso dizer que sei tudo, Felipe. Então você sabe por que eu tenho o número sessenta e oito? Talvez seja a sua idade, Felipe, sessenta e oito. Diga a X. Não, não, Kevin. O Felipe é uma locomotiva jovem. Desculpe, amigo. Estou mais familiarizado com os vapores. Talvez alguém do Diesel Works possa te ajudar. O Diesel Works? Sim, claro. Eu vou para o lugar no Diesel Works. Obrigado, Victor. Tchau, Kevin. Vicar Stahl, Diesel Works. Oi, Paxton. Oi, Sidney. Como vocês estão? Bom, algum de vocês sabe por que eu tenho o número sessenta e oito? Eu não tenho certeza. O que você acha, Sidney? Oh, você tem sessenta e oito rodas? É claro que ele não tem. Ele tem uma, duas, três... Oh, eu sei por que o Felipe é o número sessenta e oito. Você sabe? Sim. Por quê? Por quê? Aham. Por quê? Sim. Por quê? Puxa, desculpa. Eu esqueci. Ah, tá bom. Felipe não estava chegando a lugar nenhum. Ele ainda não sabia por que ele era o número sessenta e oito. Mas ele tinha certeza de que cada número deveria significar alguma coisa. O trem saindo da Plataforma 3 é um número G23 para a Harbour. Havia números em todos os lugares. Ele só conseguia pensar no que o número dele significava. Bora, bora! Tchau, tchau, tchau. Então, enquanto ele viajava pela linha principal... Ah, não! Saiam dos trilhos! Xô! Xô! Oh, não! Minhas ovelhas! Minhas ovelhas! Vocês não podem ficar aqui. O Gordon vai passar a qualquer minuto com o Expresso. Sim, elas finalmente estão se movendo. Ah, não! Ele está quase aqui. Me desengate. Billy! O que você vai fazer? Eu preciso parar o Gordon. Eu preciso parar o Gordon. Quanto parar? Oh, não! Felipe, sua pequena locomotiva boba, o que está fazendo no meu ramal? Cerca quebrada. Ovelhas. Por todo o trilho. Ufa! Obrigado, Felipe. 63, 64, 65... Oh, Gordon, Felipe, o que aconteceu? O pequeno Felipe aqui impediu um acidente feio, senhor. É verdade, Felipe? Bom, eu vi as ovelhas nos trilhos e... Ele está sendo modesto, senhor. Ele foi extremamente corajoso. Bom trabalho, Felipe. É, bom trabalho, Felipe. Esse pequeno diesel salvou todo o meu rebanho. Todas as 68 ovelhas. 68? Ah, sim. Isto me lembrou que tenho boas notícias para você, Felipe. Eu fiz uma pesquisa e descobri por que você é o número 68. A razão é... Ah, isso realmente não importa mais, senhor. O quê? Mas... Quero ser o número 68 porque eu salvei 68 ovelhas e nenhuma outra locomotiva jamais fez isso. Hum, é verdade. E todos se lembrarão de você por isso. Bom trabalho, número 68. Desculpe eu ter provocado antes por causa do seu número, Felipe. Quando se trata de ser corajoso, você é o número um. Não seja bobo, Gordon. Todo mundo sabe que eu sou o número 68. E isso é ótimo! E aí Legenda Adriana Zanotto